O corno de patente joga água no meu corpo Pra aumentar os volts, pro choque vir e dobro Se eu não der o nome, o telefone e o CEP Vai dar pra puta dele um casaco com a minha pele 90% das confissões nos distritos São com tortura, único modo investigativo É por justiça que fraturam minha espinha Dorsal é pra amenizar a cobrança do jornal E ano eleitoral no DP, chassina, vira agressão Estatística é maquiada pra tentar reeleição Governador, eu vou mijar no seu comercial Meu B.O. vai pros altos da incompetência policial Seu choque dói menos que pedir alimento pro vizinho Ou de casa outra vez, fingiram que saíram A Etiópia tem filial no Grajaú No mano sem gás, comendo os bagulho Cruz, sou o bilhete escolar Sobre os buracos no conga, os piores ferindo A cabeça toda, minha coroa Já preparo o psicológico pra levantar pano Branco e ver minha etiqueta de óbito Desmaiar no portão em busca de informação Enquanto chuto de letra um crânio na rebelião Autorizo meu tanásia, mas daqui não sai pista Vou merecer a Huger me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Vereço a Huger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva pro choque da polícia Eu sabia que devia ter atirado no palanque Com rifle pra bater elefante Pôs-se explosivo no microfone pra na hora da promessa 3, 2, 1, 0, boom! Chuva de célula pra comemorar um carrapeta com bandeira Vinho na fogueira, alcatra na churrasqueira Se todo político vomita-se sangue Eu não ia ter que cortar carro no desmanche Em sonhar em sequestrar um American Airlines E mandar os passageiros pelos ares Eu não ia estar algemado nessa porra de cadeira Queimado com cigarro, vendo dente na sala inteira Maldita hora que eu matei o dono do posto Que o frentista cagueta viu meu rosto De uniforme, calo na mão, tive compaixão Aí o cuzão me apontou na averiguação Vou ser afogado na privada pelo investigador Fiquei distante das ações na bolsa de valor O bai tá livre da nuca esmagada com taco de hockey Livre pra apostar nos cavalos do jockey É assim, eu aqui pisoteado como barato E os que eu protejo abrindo a tarte que sem intenção de carta Meu silêncio não pede nem advogado Só quero olhar de respeito pro meu caixão lacrado Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pis Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pis Minha atitude não se curva pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pis Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pis Minha atitude não se curva pro choque da polícia 70 horas sem comida, sem água Na Paulista os boys de branco fazendo passear Tá querendo um bode expiatório, um suspeito, um nome Alguém pra pedrejar culpado ou não querem um homem Dona Maria pra que essa vela acesa? Os ricos tão cagando pro que você tem na mesa Só querem seu voto, seu ibope em transe Seu pulmão com a nicotina deles com câncer Chora por quem na chuva pega a doença de rato Pede seus eletrodomésticos no meio do barro Só entende quem não tem os 15 do pão francês Quem carrega a caixa de house, o flerda 6 a 6 Sou filho que viu pai na frente do júri A mãe pra pagar advogado vendendo Yakut Que moral tem pra julgar um país em terceiro Entre os que mais mata jovem segundo a Unesco No olho do delegado reflete meu túmulo Matei seu sonho de me ver no peado seguro Já me fez desmaiar umas 5 vezes Hoje água na cara, corda porra e pá Cabada de coach, a carne vai pra incerto Mas fiz o estado perder, me sinto um tri de 70 Com a Júlia e Rimei, alguém com a auréola Me espera atrás da comida com veneno Amanhã meu corpo será outro acerto entrepreso Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva pro choque da polícia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista Minha atitude não se curva pro choque da polícia Nome atitude não sai pista Minha atitude não sai pista